Oi, meus amores! Está começando mais um vídeo fã-fada aqui no meu canal pra vocês. Se vocês foram novos, velhos, não importa o tamanho, a idade, já vão se inscrevendo aqui no meu canal, dando o famoso do like. E é isso aí, meus amores. Então, roda a vinheta que está apenas começando. Eu tô te ouvindo, me acompanhe. No vídeo de hoje, meus amores, o que vai acontecer? Vocês pediram, né, pra Ruiva lançar uns desafios pra mim lá no direct. Um monte de fã pediu umas quatro. Um monte pra mim é quatro, né? Mas então, vamos fazer tudo que a Ruiva, né, meu amor? Isso. Tudo que você mandar agora, tá vendo? Eu vou ter que fazer. Então, sem enrolação, já pode começar mandando eu fazer as coisinhas aqui em público. Então, já começa fazendo quadradinho aí, já. Quadradinho? Hã? De pé. De pé? É. Ó. Vamos dar um passeio? Bora, então. Vamos lá, vamos. Então, dança um pole desse no tripé, amor. Que? Dança um pole desse no tripé. Você vê? É. Nossa senhora. A Ciro, ei. Vai, amor. Ei. Não. Vamos, então? Vamos. Bora, então, meus amores. Acompanha, acompanha. Bora. Que delícia de praia. Amor. Oi. Você tá afim de fazer um quadradinho, como fala, descendo aí? Só cuidado pra não encostar a bundinha na água. Quadradinho descendo. Isso. Com o tripé mesmo? Basta o tripé na mão. Não, não, não. Vai, então, meus amores. É, com a bunda, não? É. Pode sair com a mão? Não, com a bunda. Deixa eu ver se você vai ficar vivo. Vai. Vai. Não, eu não vi. Eu não vi. Eu não vi. Ai, que delícia, mamãe. Vai. Você quer outra? Chega, meu Deus do céu. Quanto? Mano do céu. Uma atrás da outra? Amor. Amor. Eu acho que eu vou querer que você faça agachamento entre pés. Com os pés, sabe? Peso? É. O que é aquilo? Algodão doce da Barbie. Que vergonha. Vai. Certeza? Absoluto. Eu tenho a força. Vai, agachamento com o tripé. Vai. Chega, vai, gente. Nossa, é só isso. Vem aqui fazer. Vem aqui fazer o agachamento com o tripé em público. Não porque eu desafio é pra você, não pra mim. Nossa, a cavala. Amor. Vida. Oi. Grita que me ama em público. Bem alto. E depois faz uma declaração pra mim. Nossa, você não quer nada também, né? Mas, lógico. Aproveitar, né? Vai. Eu te amo, amor. Eu queria falar pro mundo inteiro que eu amo você. que você é o motivo da minha alegria, meus sorrisos e que desde quando eu te conheci, minha vida se tornou diferente. E minha felicidade, hoje e pra sempre, eu quero que seja você. Eu te amo muito. Ai, bebê, eu também te amo. Gostou? Amei. Se eu tivesse naquela roda gigante ali, eu ia gritar mais alto ainda. Vamos lá, então? Bora. Você ia gritar pro mundo inteiro? Vamos. Amor. Oi. Será que esse chão é bom pra dançar uns passinhos de maloca? Eu vou deslizar, eu vou cair. Eu vou deslizar e vou cair. Será? Acho que sim. Quer fazer teste pra nós? Eu tô dando social, com shortinho, ó. Topinho por baixo. Toda, toda dançando com passinhos de maloca. Eu só vou fazer porque eu não digo não. Não pra ela. Oh, meu Deus. Não abusa, não abusa. Faz tudo, não vai. Peraí, acaba não. Água, calma. Cabe de boa. Vou esperar. Uma eternidade depois. Quer imitar numa galinha? Não. Vai imitar aí pra nós. Gritando alto. Tá? Fazendo foco-coco. A gente tá botando ovinho. Papapapá. Agacha, vai. Legal, né? Assim? Dá pra ser. Olha o avião. Certinho. Avião. Para a queda. Gente, eu não me canso. Olha o redor. Olha que frega. Olha. Meu Deus do céu. Muito lindo. Vai. Vamos cumprir o desafio, vai. Eu vou fazer o toquinho pra você, tá, vida? Tá bom. Tá bom. Tá bom. 8 mil metros. Tá pronta? Não. Vai. Faz. Faz o bacio, mano. Faz o bacio, mano. Faz cobrinha. Foi. Tá com o tripé aí? Ou ainda tocando guitarra nele? Nossa Guso e rosto Vai Essa foi boa Que viagem é essa, véi? Ah, aproveita esse negocinho aqui, ó Canta uma musiquinha pra nós Nossa Romântica, tá? Ou Titanic? Aproveitando que o Mario tá aqui Não, não, Titanic não Inventa uma musiquinha, então Vou ser romântica, vai Tô aqui na praia Com uma menina bem bela Ela se chama Lain E é donzela cinderela Eu te amo muito Para sempre eu vou te amar Não importa se tamo na lua Ou em outro lugar Eu quero dizer que eu te amo Com você eu vou casar Lua de mel vai ser em Canguim, Paris Sei lá, qualquer lugar O que importa, o importante É estar com você Eu mais pra frente Contigo quero ter um bebê Vamos se casar Vamos, vamos ser feliz Não importa o lugar Se é Londres ou Paris Vamos se casar Vamos, vamos ser feliz Não importa o lugar Londres, Canguim Eu só quero ser feliz Com você Oh, meu amor Ela tá muito fofinha hoje, né gente Que isso Mano, gente, tô nervosa Tá, tentei rimar pra vocês E é isso que importa Que saiu alguma coisa, né Você quer mais uma, meu amor? É tudo seguidona Finge que o tripé é sua namorada Ah, é? É Ou Finge que o tripé é uma novinha Que tá na praia E você vai chegar nela Ah, é? Você tem que chegar? Vai Oi Oi Tudo bem? Ah, eu tô e você? Ah, eu também, também Você vem sempre aqui no mar? Claro, né Tem isso, você vai ser areia Que bom que você é uma sereia Assim eu posso ser a sua cauda Pra ficar perto das suas partes E te levar à loucura no céu Ai, que agressividade Não tô sendo agressiva Eu tô sendo bem romântica Entenderam? Eu sei que você entendeu Desculpa, eu tava falando com o público É... Mas então, você tem WhatsApp? Pode me passar? Se eu passar, eu vou ficar sem, né? Não, é claro, é claro Eu sei que você vai ficar sem Mas eu quero o seu contato, entendeu? Você já tá me tocando? Você já tá tendo o meu contato Sim, eu sei disso Mas me dá um beijo Ai, não sei Mas pode ser Se você beijar bem, eu vou gostar Vai pela mão Ai, eu sei Longe Vai Chegou bem na lavinha, hein? Gostou? Não Amor Oi Último Qual vai ser? Dia Andar dando sarrada Deve fumar de longe, gente Sarradona Vai, sarradona Segura o tripé, então Vai Pra acabar esse vídeo Vai Eu tenho medo Então foi isso, meus amores Se vocês gostaram do vídeo de hoje Dê muito like Se inscrevam E Ficou PAN 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 Beijão pra vocês Me sigam aqui no Instagram E Até a próxima Fui Fui Fui